Oi, gente, paz e bem. Eu sou João Ferreira Antelio Neto, coordenador do Polo de Educação à Distância de Aracoiava, Estado do Ceará. Concluí com bastante satisfação o curso de gestão articulada de polos. Como coordenador de polo, precisamos, na verdade, de ter subsídios mais bem fundamentados para o nosso trabalho. E esse curso trouxe para a gente que trabalha na gestão informações importantíssimas e relevantes para esse nosso trabalho, porque todos sabemos que o processo educativo é um processo trabalhoso e que exige uma dedicação profígua de cada coordenador.